O segundo concurso da castanha decorreu durante a Festa da Montanha em Sambado. Um concurso que visa incentivar os produtores locais da castanha a produzirem mais e com melhor qualidade. Um concurso ótimo, houve mais concorrentes que o ano passado, castanha de ótima qualidade. E este concurso nasceu para nós de facto motivarmos os nossos produtores também a produzir boa castanha. E este concurso serve precisamente para isso, para de facto também as pessoas e quem nos visita ver que efetivamente nós temos qualidade de excelente, castanha de excelente qualidade. Vários são os critérios avaliados pelo júri na escolha da melhor castanha nas variedades apresentadas. António Queijo viu as suas castanhas da variedade Longal saírem vencedoras nesta edição. E Luís Tavares ganhou na variedade judia. Isto é sempre aliciante. Nós somos produtores, cada vez apostamos mais na qualidade e para ter qualidade temos de ter também calibre e sempre ficamos satisfeitos. Como é que foi ganhar este prémio neste segundo concurso da Festa da Câncer? Foi com muito gosto. Para se ter uma boa castanha, para ser vencedora de um concurso, são precisos poucos passos, segundo os produtores. É fácil. Às vezes nem é preciso adubos, nem químicos, é já o preciso de nós constantemente. Pelo menos 15 dias temos de dar uma voltinha aos soltos, neste caso da castanha, nós tratamos por soltos os plumares. É importante darmos uma voltinha, vemos de vez em quando um problema qualquer, um ramo que está menos bem, temos de cortar. Muito difícil. Tratar bem os soltos e ter muito cuidado e labrar. Uma forma de o município apoiar ainda mais os produtores locais da castanha. Faz parte do nosso plano de incentivo e de apoio à cultura, desde que estamos na Câmara, há 10 anos que temos vindo a trabalhar afincadamente no apoio aos produtores e a este setor, com a criação do seminário da castanha, com várias gestões técnicas que fazemos ao longo do ano, com o apoio técnico com o engenheiro Diogo Oliveira, junto dos nossos agricultores, com várias candidaturas que temos feito para este setor, relembrando a última candidatura que fizemos para o apoio e para trabalharmos a questão das doenças e também da vespa da galha do castanheiro. É uma série de trabalho que temos vindo a fazer e este concurso é mais uma atividade para reforçar todo este trabalho e também para brindar os agricultores que melhor produzem e que melhor castanha têm. O segundo concurso da castanha, da Festa da Montanha, mostrou a produção e a qualidade da castanha de Sambab. O segundo concurso da castanha, mostrou a produção e a qualidade da castanha de Sambab.